Be back, boys! Com mais um vídeo de Tier List e hoje eu vou estar rankeando os pokémons do tipo elétrico De acordo com o quão bom eles foram no metagame de Galar, VGC e Smogon mesmo tempo E eu espero que vocês curtam o vídeo, deixe o like no vídeo, inscreva no canal, ative o sininho Deixe o comentário também pra saber a sua opinião E se eu não me engano, só tivemos dois pokémons elétricos que foram bons nos dois formatos ao mesmo tempo VGC e Smogon Então eu tô meio considerando fazer essa lista meio que separado Rankear individualmente a cada formato, vamos dizer assim Mas talvez fique um pouco mais confuso, então eu não sei se eu vou fazer isso de fato Só sei começar com o Pikachu E Pikachu eu vou colocar em C E o motivo pelo qual Pikachu vai ficar em C é que sua Jagueta Max não é tão ruim assim Tipo, o efeito da Jagueta Max Pikachu é bom, mas os stats do Pikachu são ruins Não vale muito a pena, entretanto, usar a Jagueta Max Pikachu, mas pelo menos ele é usável Não vale muito a pena porque tem Jagueta Max melhores, mas ele é usável, ao contrário de Gimax ou Rallodon, vamos dizer assim E na Smogon, se eu não me engano, Pikachu é decente em 3x baixas graças à Lightball Então por isso colocar Pikachu em C Já Raichu e Raichu Alola Eu só vejo o Raichu sendo usado em VGC Inclusive, se eu não me engano, o Raichu foi top 4 da Press Cup 3 ou 2 ou coisa do tipo Em equipe de chuva Graças à Lightboard, tem acesso a VK, o TN, o World Switch, são 3 outros suportes muito bons Mas não foi um Pokémon muito popular, entretanto, foi usável Mais no metagame VGC do que no metagame da Smogon Então eu estou em dúvida se eu coloco o Raichu em B ou em A E realmente não vai ter muitos Pokémon elétricos, vou colocar em rank alto Porque a maioria dos elétricos são ruins, então vou colocar o Raichu em A E o Raichu e a Lola eu vou colocar em B, mas pelo fato que ele é melhor do que o Pikachu Mas Raichu e a Lola, ele só é bom em monotype Eu nunca vi esse Pokémon sendo bom em nenhum outro lugar desse jogo Ele é bom em 3x baixas da Smogon, mas é bom entre aças, tá ligado? Tipo, eu não considero o 3x baixas da Smogon um requisito do Pokémon ser bom Porque qualquer coisa é bom em 3x baixas Até Articool não é bom em 3x baixas A Electrode vai pra D, ninguém usa esse Pokémon e é super bad A Jouto eu acho que vou ter que colocar em D também, porque Jouto sofreu demais com a ausência de RDP E tipo, o Jouto não é tão ruim assim, ele tem bastante Speed, é bastante forte Mas sem RDP também ficou ruim, mas sem RDP também ficou ruim Mas eu não tenho que colocar Jouto em D, eu não gosto de colocar em D Porque realmente Jouto não é tão ruim assim Mas sem RDP fica muito ruim de usar Jouto Ele tem acesso ao Water Ball, mas você precisa usar Chuva ou Hail pra usar Jouto Então, muito meme, não vale a pena Zaptos vai ser o primeiro S A Static é muito broken Além disso, os aptos tem stats fenomenais Tem um bom tipo, já que é elétrico e voador Só tem duas fraquezas e resistências bem relevantes E além disso, é bom em VGC, principalmente no formato atual Já que é uma boa resposta pra Z-Synchroned, sem player roll, provavelmente E pro formato da Smogon é um pouco mais irritante do mundo E ficou mais forte ainda, graças a Heavy Duty Boots Então é por isso que eu vou colocar as aptos em S A Lantern vai pra C É útil em Terespaix da Smogon E não foi tão afetada assim com a ausência de RDP High Coal eu vou colocar em B Bom em Terespaix da Smogon também E também não foi afetado por ausência de RDP Já que eu Scalde e Scalde queima Além de pegar Ground Types Obviamente que não ter The Power Grass dói um pouco Principalmente se você estiver enfrentando Pokémon K, Moon, Água e Elétrico Com o Seismic Touch, com o Water Absorber Mas é casos bem específicos Então eu acho que vai comer SB E foi usado em VGC também Não foi tão bom quanto o Suicune tem no formato Mas a gente tá recriando os elétricos, não os consoledários Então faz sentido não contar em B A Manet Track também vai em D Só que vou colocar um pouco na frente de Joltam Porque ele pelo menos tem Switcheru e Flamethrower Joltam é um pouco mais limitado Mas são dois Pokémon horríveis no atual formato A Luxray eu vou colocar em C Mas pelo fato que no formato do VGC Se não me engano o Luxray teve uma certa utilidade Mas foi um pouco mais meme Mas pelo menos apareceu em VGC e apareceu também na Smogon Em Tearsmatch novamente Então vou colocar a Luxray em C Mas talvez ele merecesse um dele Porque ele também não é uma grande coisa A Patrissio tá nesse jogo Eu... Às vezes eu esqueço o Pokémon que tá presente ou não Eu não lembro de ter visto o Patrissio Mas eu é pra dele Ele foi o campeão mundial em 2014 Mas nessa geração nunca vi esse Pokémon ser usado Talvez ele não esteja no jogo E eu esqueci Mas se ele tiver Ninguém usa esse Pokémon Porque eu não lembro dele A Rotom Regular é um sólido Com o Pokémon em Tears Baixas Então eu vou colocar em C A Rotom Froze... Rotom... Ah, qual que é o nome desse aqui? Rotom Fan, né? Ele é bom em Tears Baixas Mas em Tears Muito Baixas Eu diria que o Rotom Regular é um pouco melhor Entretanto ele não ficou tão ruim assim Porque esse Rotom tem Heavy Duty Boots E... Tipo, ele tem Levitate e Voador Mas isso não é uma combinação de tipo tão ruim Porque você resiste A inseto e o lutador Principalmente a lutador Mas... É tão meme o tipo dele E... Eu diria que não faz muito sentido Você usar esse Rotom Se você pode usar o Rotom normal Mas... Até esse Rotom é melhor que tudo que tá em D, cara Mas eu vou colocar em D Porque é meme demais esse Rotom E eu nunca vi ele sendo usado E como eu já falei Ele é bom em termos baixos Mas isso não é tão relevante No ponto de vista Ah... Já Rotom Hit eu vou colocar em A Porque o Rotom Hit foi muito sólido Em VGC numa certa temporada Principalmente quando o Metagross Sol e Glacer estavam sendo muito usados Já que esse Pokémon lida muito bem Com esses três Pokémon Com esses três Pokémon Então os barra de tipos E no Metagross da Smogon Ele foi muito sólido Muito forte Antes da DLCs Era o Rotom mais usado Se não me engano Com o Nash Plot A Pain Split Ou até mesmo para o Support E tal Só que à medida que o Metagross foi evoluindo Eu percebi que o Rotom Hit perdeu relevância Mas ainda é muito sólido Entre os partes da Smogon Já o Rotom Wash Ele foi muito bom também No começo da geração Mais específico com o VGC Ele era tipo O top 5 melhores Pokémon Do formato Na Smogon Entretanto Eu não lembro de o Rotom Wash Ter sido tão bom assim Ele era bom Mas a menos nível Do Rotom Hit O tipo do Rotom Hit Era bem melhor Já que lidava com o Clefaylor Também Que era bem chatinha É chato até hoje Vamos ser sinceros Então Eu estou na dúvida Se eu coloco o Rotom Wash Em A ou B Mas eu acho que vou colocar em B Porque isso aqui Foi muito mais relevante Bom Fiz uma pausa Porque Interfone Estou tocando Mas tudo bem O Rotom Frost Ele não é tão ruim assim Mas ele é bom Em tiers baixos Da Smogon apenas E o Rotom Cut Vou colocar em C também Mais por ser sólido Em tiers baixos Mas só por causa disso Esses dois são os mais relevantes Principalmente o Hit Esses três aqui São bons em tiers baixos Mas esse daqui Não é tão ruim assim Mas é bom em tiers muito baixos Então Eu vou deixar mais ou menos assim Na verdade Vou colocar o Frost em D Por causa de Blizzard Tipo Você nunca vai acertar Blizzard Então não tem por que Colocar o Frost em C Vamos ser sinceros A próxima lista Ser Magnezone Obviamente vai ser S Esse Pokémon Mesmo ser HD Power Continuou sendo Um dos melhores Electri types do jogo E o motivo pelo qual O Magnezone é tão bom É porque Ele é um dos melhores Trappers do jogo E não é que ele canta Trapping Ele Enfim Quis fazer uma piada Mas não deu muito certo Mas é porque Tá certo que tem um gênero Musical trap De fato Ou é rap no caso I don't know Enfim Eu sou meio boomer Mas Enfim Ele é da frente Steel types Ele é da frente Mel Melton Melton Não pode chamar Da Battle Bash Não você prende ele Você prende Feral Thor Com a No Defense Mais Maripress Você prende Corb Que é um dos melhores Pocos metálicos do jogo Já é spoiler Para a próxima Interlist Talvez Então por isso Colocar Magnezone Em S Além de Além de que Esse Pokémon Foi também decente No Metal Gear Que dá na Max Principalmente Que Max Lightning E Max 2 Spikes São dois Max Moves Muito bons Então por isso Colocar Magnezone Em S Electri Eu sei que tem Um inscrito no meu canal Que ama esse Pokémon Mas ele é horrível Então colocar em D E no Radical Head Eles buffaram Electivire Ao ponto de ele ser Um dos melhores Pocos do jogo Porque deram para ele Plasma Fish O tipo Elétrico Lutador E deram mais Speed Para esse Pokémon E é tudo Que esse Pokémon precisa Deram Iron Fish Também Mas a Game Freak Não liga para o Electivire Então ele nunca vai ser útil A Zebe Striker Eu não lembro De estar em Galar Talvez eu esteja Talvez eu devo ter errado De novo I don't know Mas vou colocar em D Porque eu não vi Esse Pokémon presente Emolga A mesma coisa Eu sei que tem um fã Do meu canal Que também gosta de Emolga Mas Emolga É horrível A Galventura É muito sólida Em começo de geração Porque tem Chico Web Mas Ela só faz isso E é só o InterSplash Da Slogan Então Vou colocar em C Sand Fisk Ele é muito bom Em Tears Baixas Ele é Ground Elétrico Tem Rocks Tem Pins Se não me engano Tem Static Mas Ninguém se importa Com Tears Baixas Então vai colocar em D Eu acho que alguém Chuta pelo fato De eu falar isso Mas vamos ser sinceros PPU ZU E NU São Tears Muito baixas Para eu Para eu levar Para eu considerar Do Pokémon ser bom Vamos dizer assim Espero que vocês compreendam Tandros E Tandros Tyrion Tandros Eu Devo colocar Tandros Essas Bem sincero Porque Tandros É Fenomenal em VGC Com Em C Dinamax Esse Pokémon é muito forte Com Dinamax Inclusive Esse Pokémon Era tipo Um dos melhores Pons do jogo Defiant Junto com Max Stream Max Lightning Boy Speed De bom tipo Era excelente E sem Dinamax Ele ainda é chato Com Frankster E tem acesso A Inimpulse E toda a Wave Com Priority E na Smogon E tratando a Smogon É muito bom Se eu tô bem sincero Ele Foi banido De Aderuzet Por ser Super quebrada Aquela Tyr Mas em Overuzet Ninguém usa Tandros Tandros É Muito meme Em Aderuzet E sei Contar também Que Tandros Só é bom Por causa de Dinamax Sem Dinamax Ele é bom Mas Nem tanto Então Eu não sei de fato Se eu coloco em S Ou em A Se eu colocar em S Eu vou ter que colocar Outros pokéons Que eu não quero Colocar em S Então Eu vou colocar Tandros em A E eu vou colocar O Tyrion em B Só porque ele é um pouco Que inferior Que inferior É o Tandros Regular Mas Também é um bom pokéon Mas pra Tyrion Bait e Smogon Entretanto A Zekron Ele foi até que Usável Nas primeiras LCs Antes das primeiras LCs Na verdade Na primeira LCs Porque ele não existia Antes da primeira Eu não lembro Certo Isso no metagame E Ubers Dá Smogon Obviamente Mas À medida que o metagame Foi evoluindo Zekron Perdeu relevância E no VGC Ubers Ele apareceu Uma vez ou outra Mas Ele não é um sólido Dynamax A vantagem dele É que Ele Entre aspas Consegue lidar com Zation Porque Zation Não usa Player Wolf Na verdade Não usava Agora estou começando a usar Mas Ainda assim Zation É um pokémon Muito superior A Zekron Outra vantagem Que ele lida com o Kyogre Que é o segundo Melhor Menado restrito Mas Eu realmente Não acho Zekron Não é grande coisa Mas Pelo menos Eu fui usado Nessa geração Ao contrário Da gerações passadas Então Eu acho Colocar ele em A Eu tento Colocar ele em A Ou em B Porque Ele não é Lagra de coisa Ele é Menado restrito Entretanto Mas Eu não sei Eu vou colocar ele em A Talvez eu Desse ele para B No futuro A Hylio Risk Muito bom Entre os baixos E com Scarf Caltera Shell Smash Estipulações Então Eu vou colocar ele em C A DDN Muito sólida no TCG Por causa do DDN GX E eu sei disso Porque eu jogo TCG De vez em quando Mas Isso aqui no TCG E na Swogon Não foi útil Nem no VGC Então vai para D Patirissu Patirissu não Tognemaru Perdão Também é muito bom Entre os baixos É um dos melhores Focãos de tier baixa Para pivô ofensivo E algumas E algumas Estaltains Também usa Tognemaru Mas VGC Esse pokémon Não foi usado Não que eu me lembre Mas Mesmo assim Eu diria que ele merece um C Eu diria que a Raju Foi mais relevante Do que o Tognemaru Nessa geração Porque A Raju Foi Um pokémon Teve Um bom desempenho Num torneio oficial A de VGC Então por isso Eu coloquei um pouco mais alto Só para deixar mais claro ainda Mas talvez um B Fosse mais justo para o Raju Porque ele não foi tão relevante Se depois Ainda não A Tapu Koko Eu vou colocar em A Porque é um dos melhores Focãos elétricos No formato da Smogon E Ficou ainda Bom Mesmo sem Header Power Eu achei que o Tapu Koko I ia perder muita relevância Header Power Mas ainda tem ideias em mim Que Não bate Muito forte Mas pelo menos Permite que ele toque A Landurustinia E como o outro pokémon Do tipo Ground Que vai ser popular No formato É Garchomp E até é bom Você ter Desiglin Não é tão forte Quanto Header Power Ice Mas pelo menos Você não fica Inútil Quanto o Garchomp Da vida Então por isso Colocar o Tapu Koko Em A Entretanto O VGC Esse pokémon Não foi sólido Porque Outro pokémon elétrico Foi muito melhor Que o Tapu Koko Na atual geração A Zerk Tree Muito sólido Entre os baixos da Smogon E eu acho que colocar a Zerk Tree Em B Eu Meio que gostaria de colocar em C Mas Zerk Tree é forte Pra caramba Pra eu colocar em C E esse pokémon só não é mais forte Na geração atual Porque ele perdeu T-O-Glow Se ele tivesse T-O-Glow ainda Eu acho que esse pokémon Teria Em O-Glow Eu acho que exagero Mas eu acho que seria banido De Anderuzed Eu acho que ele estaria Na mesma situação Do Tandor Do Tandor Do Tandor De Carnage Perdão No matéria da Smogon Mas Zerk Tree é uma ameaça Mas uma ameaça Um pouco mais parável Vamos dizer assim É uma ameaça Que não consegue passar Chance e Bliss Vamos dizer Basicamente Você ainda pode Pivotear com o Volt Switch E tal Mas você não consegue Vencer um a um Como o 7T ou Glow Permitir de você fazer isso Então por isso Colocar o teu Por isso Colocar o Zerk Tree Em B Perdão A Zeraora vai pra A Zeraora é Um dos melhores Electric Types Da Smogon No atual formato E isso me surpreendeu Pra caramba Porque quando o Zeraora Lançou O Zeraora Era super meme Mas isso mostra O Power Creep A diferença de Power Creep Das gerações passadas Pra atual Geração passada A gente tinha Zmovie Tinha Mega Evoluções Então o Zeraora Era horrível Porque o Zeraora Não conseguia Bater de frente Contra Por exemplo Ashgrin Ninja Mega Lopani Mega Mecham Mega Mawile Mas agora Não tem Pokémon Tão quebrados Como esses Então o Zeraora Se transformou Pernal Em um Pokémon decente E É um dos melhores Pokémon da Smogon Atualmente Então Por isso Vou colocar em A Qual que é o Desfocon mesmo? E o Voltante Certo? Eu não ligo Se você colocar em D E o A Desfocon tão feio Também Mas muita gente Acha ele bonitinho Eu realmente Acho feio É um cachorro Que é legalzinho Eu gosto de cachorro Mas É feio demais A pré-evolução Bonitinha Entretanto A Toxitricity É um Pokémon Que eu gosto É muito sólido Em termos baixos E já foi Usar VGC Mas não conseguiu Chegar muito longe Nenhum torneio oficial Se não me engano Na verdade Num torneio Online Um japonês Conseguiu top 5 Com esses pokémons E eu Até cheguei a usar A equipe dele Em um vídeo E depois Em um torneio Que eu participei Que eu fiquei em nono lugar Infelizmente O top cut Era oito Então Infelizmente Por um Ponto Eu não Após o top cut Mas Eu acho que ele é bom A nível B Sendo bem sincero A sua Jagueta Max Não é ruim Mas é muito RNG Porque É 50% de Paralise E 50% de Poison E você não vai querer 50% de Poison Porque é completamente Nude o VGC A Picker Eu vou colocar em C Porque em Tears Baches Ele é sólido Principalmente porque Tem Hazards Tem Memento E tem Electra Rain Muito sólido E Hyper Offenstein Morpico Eu vou colocar em C Também Porque é usável Nos dois formatos Mas não é lagrante coisa E por último Vão ser os três Focamons Elétricos de Galar Na verdade Teve outros dois aqui Esqueci que esses aqui São de Galar também E os Ektrin São cinco Que são de Galar Seis com voltante Tem bastante elétrico Que foi criado aquela Lar Eu não tinha Lembrado disso Não tinha prestar atenção nisso Primeiro Drakon's Ult Bom A Drakon's Ult Eu acho que é um dos poucos pokémons Dessa lista Que foram sólidos Em VGC e Smogon Mas Ele é sólido A nível Ok Vamos dizer assim Ele não é um pokémon Que você vê o tempo todo Em todo lugar Principalmente que ele depende Muito de areia Para funcionar Para funcionar Perdão E Ou seja Ele é muito Match up Helmite Porque algumas equipes Não vão perder para areia Obviamente Então Tendo esse mente Eu vou colocar Drakon's Ult Se não Eu colocaria ele em S Se ele fosse um pokémon Que não precisasse De areia Para ser bom Eu acho que ele mereceria S 100% Mas Ele precisa de areia E areia Nos dois formatos Atualmente Não estão sendo muito bons Então Por isso Eu vou colocar Drakon's Ult Em A E Arcton's Ult Vou colocar em B Porque esse pokémon É tão forte Na Slogon Que se eu não me engano Ele estava em NU E Anderuzit Baniu esse pokémon Então Por causa de Anderuzit Ter banido esse pokémon Ele foi banido De todas as tiers baixas Porque é assim que funciona Se uma tier acima Bane o pokémon Mesmo que ele esteja Na tier abaixo A tier debaixo Tem que banir também Já que É uma Hierarquia Vamos dizer assim Ah não Vocês entenderam Mas em vez de 6 pokémon Só é usado Em equipes meme Em vez de esse O Drakon's Ult É bem mais sólido Mas esse pokémon Não é tão ruim Ele tem a combinação De Bolt Beak Mas Icicle Crash Que é um Bolt Beak Físico Que é muito sólido Ainda tem Coverage Pra tocar Ferrotorn E Steel Types Com Low Kick Então Por isso Colocar Arcton's Ult E o último pokémon Da lista Vai ser o Red Lack E É meio polêmico Onde eu quero colocar O Red Lack Mas Eu acho Que eu tenho que colocar O Red Lack Eu acho que eu coloco Red Lack em S Eu falo tão mal Desse pokémon Eu falo muito mal Desse pokémon Mas Eu vou explicar Pra vocês O porquê eu colocar Red Lack em S Talvez um monte de gente Discorde Mas A relevância Desse pokémon Em VGC É tão alta Que tipo Não pode ser ignorado O Red Lack É de longe Um dos melhores pokémons Para VGC Eu diria que ele é Top 3 Eu diria que os 3 melhores Pokémons para VGC Dessa geração Foram Sem Sem pensar das vezes Não nessa ordem Específico Mas foram Esmeroia, Relabum E Red Lack E foi A nível fenomenal Tipo É Anos luz Melhores Do que Qualquer outro pokémon Do formato Por isso Eu não posso Ignorar esse fato E Colocar Red Lack Em outro nível Esse pokémon É Insano de forte Tipo Você tem Zero motivos Para não usar Red Lack Nas suas equipes Na verdade Zero motivos Não Você tem Um outro motivo Por exemplo Se você está usando Trickerum Usar Red Lack Talvez não seja Uma boa ideia Entretanto Tem Trickerum Teens Que usam Red Lack Como pivot Para você ver Tão insano Que esse pokémon É Nesse formato Entretanto Na Smoggle Ele é usável Mas Eu acho Ele horrível Eu não vou Falar horrível Eu acho Ele Ok Na Smoggle Não bom Porque Ele é muito Limitado Ele não tem Como tocar Ground Types E ao contrário Do VGC Na Smoggle A gente tem Muito Ground Type Bom Sendo usado A gente tem Garfumpe A gente tem Lando Stylian A Ripaldo De vez em quando Aparece Mas No VGC Em si Apenas Lando Stylian É usado Como Ground Typing Então É muito Mais fácil De você Spamar Red Lack No VGC Do que Na Smoggle Além disso Electroweb Com o transistor E com a velocidade Enorme Que a Red Lack Tem E com o buff Do speed control Dessa geração É uma recomendação Tão forte E tão Tóxica Que tipo Eu tenho que Colocar a Red Lack Essa Esse pokémon É um dos melhores Colos do jogo No meu ponto de vista Pelo menos Para a VGC Para a Smoggle Se essa lista Fosse Smoggle Only Eu provavelmente Colocaria Red Lack Em A Desceria O Rachu Também Colocaria O Rachu Um pouco Mais baixo E O resto Eu deixaria Assim Que é ok Eu acho Que o Coco E Zero Eu mereço Ainda Mas como é Isso Bom que o VGC Eu tenho que Colocar a Red Lack Em S E eu sei Que eu falei Demais Mas eu tive Que explicar Detradamente Por que a Red Lack Está em S Já que eu falo Muito mal Desse pokémon Mas enfim Essa foi a minha lista Espero que eu tenha curtido Se curtir Deixa o like Se não for mais Deixa o comentário Também E eu vejo vocês No próximo vídeo E fui E eu vejo vocês